Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o Mossad, um dos principais componentes da intrincada comunidade israelense de inteligência e do seu papel a nível internacional. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo como EPI, pois possui CA. Possui um sistema antiperfuro feito de material balístico que te protege de pregos, espinhos, vidros e de outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência em sua construção, consolado, colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro Nobook é fácil de limpar e a bota é ventilada garantindo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Clica no link aqui na descrição e use o cupom de desconto para garantir a sua. Uma das maiores preocupações de qualquer nação é ter em mãos as ferramentas adequadas para garantir que os seus dirigentes tenham, com alguma antecipação, o conhecimento sobre ameaças iminentes, tanto no âmbito doméstico como no estrangeiro. Todas essas ferramentas estão agrupadas naquilo que se costuma chamar de comunidade de inteligência. Um grupo de agências e forças policiais dedicadas a adquirir informações relevantes de segurança em diversos espectros, como por exemplo, no meio militar, no meio interno, em grupos dissidentes e de oposição, e no meio externo, o que pode envolver parcerias e alianças com agências estrangeiras. No caso de Israel, a sua comunidade de inteligência é formada por três grandes organizações, a Shabak, também conhecida como Shin Bet, responsável pela segurança interna, o que inclui os territórios ocupados na Cisjordânia e na faixa de Gaza. A Amman, sigla para Diretório de Inteligência Militar, subdividido em oito subgrupos, cada um deles dedicado a uma vertente militar. De todos esses subgrupos da Amman, os que se destacam são a Unidade 8200, especializada em captar, descodificar e classificar dados de inteligência, como comunicações eletrônicas e via rádio. E a Sayeret Matkal, uma força de elite das Forças Especiais Israelenses. E por fim, dentre as três grandes organizações da Comunidade Israelense de Inteligência, temos o Mossad, acrônimo para Instituto de Inteligência e Operações Especiais, a Agência Nacional de Inteligência de Israel, responsável por operações de coleta de dados de inteligência, operações secretas e contra-terrorismo no estrangeiro. O Mossad é, para Israel, o equivalente à CIA para os Estados Unidos. Foi fundado no final de 1949, logo após a vitória israelense na Guerra de Independência, com o então Primeiro-Ministro, David Ben-Gurion, procurando por uma agência capaz de centralizar tudo o que envolvesse a inteligência no estrangeiro. Em 1951, o Mossad sofreu uma reformulação que provou ser decisiva para o seu futuro, com a agência passando a se reportar diretamente ao Primeiro-Ministro. Ou seja, o parlamento israelense, o representante máximo da democracia naquele país, frequentemente não sabe exatamente o que o Mossad está fazendo. Uma medida vista como necessária, tendo em vista o caráter altamente secreto das suas operações. A composição e organização completa e detalhada do Mossad é um segredo muito bem guardado, mas sabemos que é formado por cinco grandes divisões. Com a maior delas, a Tzomet, responsável por coordenar o trabalho dos espiões israelenses no estrangeiro, frequentemente disfarçados de diplomatas. A Keshet se dedica à vigilância, incluindo eletrônica. A Divisão de Recursos Humanos se dedica à gestão da carreira dos seus agentes. E com a Kizaréia e a Metzada sendo as mais secretas dentro daquela organização ultra-secreta, já que são responsáveis por missões de assassinato, sequestro e sabotagem. Internamente, os agentes são classificados em três grandes grupos. O Katza, agentes que trabalham em campo para obtenção de informações. O Sayanin, civis recrutados pelos Katzas, que atuam como fontes extras para obtenção de dados de inteligência. Com muitos deles, nem sequer sabendo que de fato trabalham para o Mossad, tal o nível de secretismo. De acordo com algumas fontes, apenas nos Estados Unidos estariam atuando neste momento, perto de 20 mil Sayanins. Grande parte deles, se não mesmo a totalidade, sem saber que estão fornecendo informações para o Mossad. Muitos deles são maridos, esposas, namorados, amantes, colegas ou amigos de agentes israelenses, indivíduos com algum cargo ou ligação a algum cargo importante. Com os agentes israelenses, os Katzas, obtendo deles pequenos fragmentos de informações, que depois são coladas com outras, obtidas de outras fontes. E, finalmente, há o Qidom, os assassinos do Mossad. Agentes que só recebem essa classificação após dois anos de treinamento intensivo em instalações ultra-secretas em Herzliya, ao norte de Tel Aviv. O Mossad já realizou inúmeras missões no mundo, mas talvez a mais emblemática tenha sido aquela realizada na Argentina em 1960. Naquela época, apenas uma década e meia após o fim da Segunda Guerra Mundial, Israel estava caçando nazistas por todo o mundo, com um dos maiores deles tendo sido localizado naquele ano na Argentina. Tratava-se, nada mais, nada menos, de Adolf Reichmann, o homem que coordenou todo o esforço logístico do Holocausto. A missão foi entregue a cinco agentes do Mossad, que sequestraram Reichmann e o levaram de forma totalmente clandestina para Israel, onde foi julgado e condenado à pena capital dois anos depois. Outra operação emblemática decorreu nos anos 70, quando o Mossad recebeu a missão de caçar e neutralizar os idealizadores do Massacre de Munique, um ataque realizado pelo grupo palestino Setembro Negro entre os dias 5 e 6 de setembro de 1972, durante as Olimpíadas de Munique, e que resultou na morte de 11 israelenses. O Mossad não é, obviamente, perfeito, mas o maior e mais recente falhanço da inteligência israelense, que não conseguiu descobrir os preparativos para os terríveis ataques do dia 7 de outubro de 2023, era da responsabilidade do Shin Bet, dedicado à segurança interna, e não do Mossad. Recentemente, o Mossad voltou a se destacar, colaborando com as autoridades brasileiras, e descobrindo um plano de ataque iminente do Hezbollah no Brasil. Siga as notícias e as novidades do Mundo Militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Confira as incríveis novidades da loja, luminárias exclusivas com a logo do canal, da Feb, e bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clica no link aqui na descrição e confira todas as novidades.